Um caos como poderíamos definir o trânsito na BR-158 entre os dois trevos do Patinho e do Aeroporto em Pato Branco. Filas gigantescas exigiram muito cuidado e atenção dos motoristas que passavam pelo local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram quatro acidentes. O primeiro, esta queda de moto, praticamente no trevo do Patinho. E esse acidente acabou tornando o trânsito lento e extensas filas se formaram. O engarrafamento, aliado à chuva que caía no momento, acabou provocando outros acidentes na sequência. Neste momento, nós temos três viaturas ambulâncias, SAMU Corpo de Bombeiros e uma viatura ABTR que está fazendo atendimento aqui no local. Os bombeiros continuam trabalhando ainda para retirar uma vítima que continua lá dentro do veículo páleo. Mas grave foi justamente esta colisão traseira. O Fiat Palio bateu atrás de uma BMW que, quando chegamos no local, já havia sido retirada pelos proprietários. O Corpo de Bombeiros, com uma viatura ABTR e três ambulâncias, prestaram socorro no local. A vítima teve que ser retirada pelo bagageiro. Chovia bastante e os bombeiros tiveram todos os cuidados na remoção para não agravar o quadro da vítima, uma mulher que estava no palio. Juliane Soares identificou a vítima, sua amiga, Edilane Saldanha. Ela estava logo atrás e ambas seguiam para o trabalho na Atlas. Eu estava um pouco atrás dela e ela me mandou mensagem que ela tinha sofrido um acidente aqui. Foi assim, parou o trânsito de repente? Eu acho que foi isso, eu não cheguei a ver. E como é que ela está? Ela bateu a cabeça e a perna, aparentemente sim. Sargento Viapiana integrava a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Entrou para nós como vítima presa, o que nós chamamos aqui de enclausuramento. Ela não estava realmente presa, não precisou fazer nenhum procedimento de corte de veículo, nada. Apenas nós retiramos o banco traseiro, ela estava com os joelhos encostados no painel. Então nós reclinamos o banco do passageiro, que ela estava no banco do passageiro, e nisso ela já estava liberada. Então o SAMU já estava no local fazendo atendimento dela. E nós realizamos então o procedimento de retirada de ângulo zero, que é um dos protocolos do resgate veicular. Tchau, tchau.